O que é o maior sucesso? É prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Atenção a promoção especial de Natal, hein? Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, a gente já está aqui no dia 14, né? Sazon vai escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto criativa para o WhatsApp Sazon, preparando um delicioso prato com os temperos Sazon. Você manda para o 991-27-0101 com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro, está chegando o dia, hein? Vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Agora, claro que as promoções das sextas-feiras continuam. Toda sexta-feira a gente sorteia uma super sexta com o produto Sazon. Então participe, hein? Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E ainda pode ganhar uma super sexta no dia 23. Show de bola. Vai virar o relógio daqui a pouquinho. 12 horas em ponto. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. Estamos ao vivo aqui pelo programa da comunidade. Você vai ligando para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça do nosso WhatsApp, 981-16-3529. Olha só você que está aí do outro lado. Atenção. Um detento foi morto durante uma tentativa de fuga. O caso aconteceu na unidade prisional de Puracaquara, na zona leste da capital. E quem vai trazer as informações para a gente é o Juscelio Paiva. Coloca o Juscelio na tela. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Ian Miranda da Silva, de 23 anos, estava sozinho e tentou pular o muro da unidade prisional. Um policial militar que realizava a guarda do local tentou intervir verbalmente. Porém, Ian não atendeu e foi baleado. O detento cumpria pena desde o dia 29 de dezembro de 2010 pelos crimes de roubo e homicídio. De acordo com a CEAP, esta foi a quinta tentativa de fuga de unidades prisionais aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Gente, é o desespero. Porque a pessoa, quando comete crime, não imagina que pode ser pega. Ninguém comete crime achando que vai ser presa. Porque se a pessoa que vai ser preso, se a pessoa está achando que vai ser presa, não comete o crime. Todo mundo comete crime achando que vai se safar. Aí, quando é preso, entra em desespero, não segura a onda, não aguenta a pressão e, infelizmente, acontece o que aconteceu com o Ian. Tenta fugir, a fuga dá errado e aí, olha o que acontece. A gente traz, infelizmente, essa notícia aqui para dizer que é melhor não entrar no mundo da criminalidade. Ele estava preso há pelo menos cinco anos. Ele estava preso desde 2010. A gente está em 2015. Roubo e homicídio. Presta atenção você que tem do outro lado. Mas não. Quem está na criminalidade acha que nunca vai ser preso. Não, não vai dar com que vai acontecer nada, não. E se a gente for preso, a gente vai conseguir liberar, arruma um advogado aí e tal. E o advogado não tem culpa de nada, porque a Constituição prevê que todo mundo tem que ser defendido, né? Todo mundo merece, tem direito à defesa. Então o advogado está aí. Se não é advogado, vai ser um defensor. Mas quem vai ter uma defesa, vai ter que ter uma defesa. E aí vai preso, fica lá quatro anos como ele estava, não aguenta a pressão, tenta fugir e infelizmente morre. Quem é que sofre? A família. A família é que fica sofrendo. 23 anos. Podia estar concluindo a faculdade. Porque deixa eu dizer uma coisa para você aí que está do outro lado. Faculdade não é benefício para poucos, não. Todo mundo pode entrar na faculdade, desde que você tenha disciplina e esforço pessoal. Esforço pessoal. Então você fica aí, acorda tarde, não perde hora de sono estudando, né? Porque tem gente que perde hora de sono estudando. Tem gente que já está empregada, por exemplo. Vou dar um exemplo em Vão Nascimento. Vão Nascimento está empregado, ganha seu salário e tudo. Mas fica até uma, duas horas da manhã estudando para poder terminar a faculdade dele. Aí você quer dormir até mais tarde, quando acorda quer ficar brincando, quer ficar tirando onda no videogame, sei lá o quê. E aí vai enveredar pelo mundo do crime. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça escolhas melhores da sua vida. Escolha pelo que é difícil. Porque o que é difícil sempre tem um resultado melhor. O que é fácil demais, desconfie. Porque está errado. Porque o que é bom, o que é rentável, o que a pessoa vai fazer um futuro bem, um futuro legal, é difícil, minha gente. Não é fácil, não. Aí o cabo escolhe roubar, dinheiro fácil, se meter com o tráfico de drogas, mata as pessoas, vai para a criminalidade, rouba as pessoas. É preso, não aguenta a pressão, tentou fugir pelo muro. O policial ainda disse, rapaz, desce daí, que eu vou ter que intervir. O cara não acreditou que o policial pudesse dar o tiro, infelizmente o policial deu o tiro nele. E ele deve ter morrido da queda. Então eu tenho quase certeza que o policial deve ter atirado na perna, em algum lugar para poder imobilizar. Só que infelizmente ele estava no muro, acabou caindo e morreu. Escolhas erradas. E escolhas erradas que não são só de quem está cometendo o crime, não. Às vezes o parente, às vezes o amigo, às vezes a esposa também faz escolhas erradas. A gente vai continuar falando sobre penitenciária, sistema prisional, trazendo informações que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária fez procedimentos de revista, acompanhou os procedimentos de revista de alimentos e visitantes em três unidades prisionais da capital nesse domingo. E acabou descobrindo que havia cerveja, engradados de cerveja escondidos ali dentro das unidades prisionais. E mais, a esposa de um preso, olha isso gente, a esposa de um preso tentando entrar com uma porção de droga na cadeia. Né? Foi o que aconteceu na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram encontradas dez caixas de cerveja no banheiro da unidade. E mais a mulher que estava tentando entrar com droga para poder entregar para o marido. Aí a gente vê como é que funciona aí todo o esquema de estrago da vida da pessoa, ninguém para dizer, rapaz, está errado, eu não quero mais saber disso. Aí tem rebelião, primeiro é que vai lá para a porta, a mulher. Mulher vai para lá, reclamar do marido, mas o marido está aí dentro, ninguém me diz nada. Né? Porque mãe, mãe, mãe não deixa de ser mãe nunca. Mãe não deixa de ser mãe nunca. Mãe vai sempre chorar pelo filho. A mãe sempre vai chorar, independente do filho estar preso, está isso, está aquilo, a mãe sempre vai chorar. Agora a mulher está lá, acobertando o marido, né? E achando que não ia ser pega. Como eu disse para você, ninguém acha que vai ser pega. Né? Ou então, sei lá, você não tinha nenhum acordo lá, porque como é que entram essas coisas dentro da penitenciária? Me digam. Infelizmente, infelizmente, toda profissão tem uma banda podre e uma banda boa. Toda profissão, tá? Toda profissão. E essa fiscalização está começando agora com o secretário Pedro Florencio, né? Que está aí acompanhando todas as atividades da Secretaria de Administração Penitenciária. Fez muito bem. Que eu quero ver com a secretaria do lado quem é que vai deixar passar alguma coisa. Não vai deixar passar. Três caixas de cerveja. Me digam como. E a embalada. Volta aí, Cristiano. Ela não estava separadinha assim numa sacolinha, não. Todas elas embaladas num saco plástico ainda, ó. Olha a quantidade. Isso aqui é difícil de esconder, minha gente. Como é que tu esconde esses engradados de cerveja aqui? Todo ele embalado assim, quadradinho, assim. Quantas são? Dez o quê, gato? Dez caixas. O gato Juni está me dizendo agora aqui, ó. Dez caixas. Se fosse tudo solto, a gente não podia dizer que entrou ali aos pedacinhos, na sacola, no meio do arroz, do feijão. As caixas estão todas embaladas, como foram compradas lá na Ilha Gelada. Vai ter visita hoje lá na Penitenciária. Passa na Ilha Gelada e compra a caixa de cerveja para levar para o pessoal que está lá dentro. Ah, fala sério, minha gente. E se recuperar, como é? Cadê a participação da família na recuperação do preso? É fazendo concessão? Dando cervejinha para ele que está lá dentro? Ah, pelo amor de Deus, né? E a gente traz aí que a fiscalização, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, acabou chegando nisso aqui. Dez caixas escondidas no banheiro. E mais a mulher que estava levando droga para o marido lá dentro. E não vem com essa história de se eu não levar ele morre, ou se eu não levar ele me mata, ou coisa parecida. Minha filha pica a mula, vai-te embora, entendeu? Mas não fica fazendo ilegalidade, cometendo crime, porque nenhum homem merece isso. Nenhum homem merece. Eu sinto muito dizer isso, não sei quem foi, não quero saber, mas nenhum homem merece que você se prostitua, prostitua a sua alma, prostitua o seu corpo, se estrague toda para poder ajudar ele que está preso. Procura outro, que é melhor. Procura um certo dessa vez, né? Porque como eu disse, mãe não deixa de ser mãe. Pai não deixa de ser pai. Então sempre que tiver rebelião, qualquer tipo de coisa lá na pertenciária, vai ter uma mãe chorando lá. Porque mãe é mãe, acabou. Agora mulher não. Mulher não é parente. Mulher deixa de ser. 12 horas e 8 minutinhos, você que está aí do outro lado, 3307-3951, 3307-3952. Vamos lá continuar com a nossa ronda policial, que a Polícia Militar do Amazonas apreendeu mais de 100 quilos. 100 quilos de drogas dentro de uma embarcação em uma área de reserva extrativista. Sabe onde? Sabe onde você que está aí? No município de Fonte Boa, a 680 quilômetros de Manaus. Olha aqui as imagens. Você está vendo aí? Mais de 100 quilos. Olha quanta droga. Um trabalho da Força Tática, como você está vendo aí. Olha, você está acompanhando aí. Os entorpecentes estavam com três homens que conseguiram fugir. Infelizmente, eles fugiram pela mata, mas a droga foi apresentada no 5º Distrito de Polícia, em Tefé. A droga, aí você vê aqui, olha, a gente trouxe para você aí, no dia da inceneração que o Danilo Alves acompanhou, eu trouxe para você a reportagem, a gente trouxe aqui nos nossos jornais, isso aqui é um líquidozinho que é colocado para se testar ser droga. Se não for droga, ele não muda de cor. O policial faz, pinga ali esse líquido, né, e vê se mudar de cor, fica azulado, é porque é entorpecente. Para eles poderem aprender como entorpecente, tipificar o crime, né, que é cocaína, para poder tipificar o crime. Porque se for, como é que foi, diretor da outra vez, eu falei o que era? Era maizena, né? Se for maizena, se for tal, se for alguma coisa assim, não é crime, né? Ah, no rejunte, alguma coisa parecida, não é crime, né? Pode ser se comprovar que houve um contrabando, ou coisa parecida, mas não é entorpecente, tráfico de entorpecente. Então eles precisam fazer esse teste aqui, na hora que eles apreendem a droga, para poder tipificar como entorpecente, e fazer os procedimentos penais que se devem ser feitos. Agora os três estão sendo buscados, viu? Os três estão sendo catados, daqui a pouco a polícia chega, cata os três e põe para prender. Aí vai segurar a pressão lá dentro da penitenciária? Será que segura a pressão dentro da penitenciária? Segura? Tem gente que não segura, não. Tem gente que não segura, não. Aí quem não segura, sabe qual é a melhor alternativa? Foge da criminalidade. Sai dessa vida, porque essa vida não te pertence. Ainda falando sobre tráfico de drogas, a polícia prendeu no porto de Manaus. Presta atenção, minha gente. 50 quilos de droga que vinham de Fonte Boa. A Fonte Boa está perdendo, está ganhando agora espaço com o entorpecente, minha gente. Os entorpecentes iam abastecer as zonas sul e centro-sul da capital. Durante a ação, uma quadrilha foi presa. Coloca na tela para mim. Os policiais da ROCAM apreenderam a droga depois de receber uma denúncia anônima. Ao todo, cinco pessoas foram presas. Entre elas, uma mulher, Rosângela Cruz. Ficamos lá fazendo a campana e conseguimos capturar os elementos aí. O barco chegou, atracou, a mulher foi até o camarote lá, fez contato com os caras que vêm trazendo a droga e posteriormente giraram até o carro. Quando eles foram para o carro, nós abordamos e encontramos o malote com aproximadamente 50 quilos de drogas. Os entorpecentes vinham de Fonte Boa e estavam neste barco. Caio da Silva seria o responsável pela droga e Matheus de Souza fazia o contato com os traficantes do município. Segundo a polícia, a droga seria distribuída nas zonas sul e centro-sul aqui da capital. É provável que os entorpecentes pertençam à facção criminosa Família do Norte. Apesar das prisões, outros envolvidos ainda são investigados. Além dos 50 quilos de entorpecentes, entre cocaína e maconha do tipo skunk, a polícia prendeu também celulares. As cinco pessoas envolvidas vão ser encaminhadas à cadeia pública de Manaus e responderão por tráfico de drogas. A casa caiu para esses cinco. Cadê, Ricardinho? Cadê? A casa caiu. House desabation, como diz Paula Francinete. House desabation para eles. A casa caiu para ti, mano. Para os cinco. Não tem para onde correr, minha gente. A polícia está trabalhando incessantemente 150 quilos apreendidos só nesse fim de semana. 150 quilos, 100 quilos lá em Fonte Boa, numa embarcação, e 50 quilos aqui no Porto. Então a Zona Sul e a Zona Centro-Sul da cidade não vai contar com esses 50 quilos de droga, não. Nem Japi, nem Educandos, Raiz, todo mundo a Silves, Betânia. Não vai ter esses 50 quilos aqui. Pelo menos isso. Porque quanto menos droga transitar aí e circular pela cidade, menos pessoas perdidas, menos crianças aí envolvidas com tráfico de drogas, menos adolescentes se perdendo, desobedecendo pai e mãe para andar com um amiguinho, menos pessoas aí perdidas desse mundo que é o tráfico de drogas e o uso de entorpecentes. Ainda bem, menos 150 quilos deixaram de circular na cidade. Não sei quanto é que passou, não, pela polícia, viu? Não quero nem saber a contagem. Eu quero saber desses 150 aqui que não entrou na casa de ninguém, que não entraram na casa de ninguém. Esses 150 não entrou. Agora, olha só, minha gente, uma coisa que eu quero mencionar aqui, deixar bem esclarecida aqui. Nesse caso aqui da embarcação, denúncias anônimas. É importante dizer isso. Eu não me canso de repetir a importância das pessoas e da população que trabalha e que sabe onde é que está a boca de fumo, que às vezes está numa portinha pequenininha lá no fundo do que tal da dona fulana. Às vezes está numa esquina ali, abandonada, que ninguém passa. Está até escuro, que quebraram até a luminária, né, do poste, para justamente ninguém ver a movimentação. A população é imprecedível. A população que está com seus filhos, criando seus filhos, e não quer que seus filhos se percam para o mundo das drogas. A população que não aceita o tráfico de drogas, não aceita a boca de fumo. 181 é o número para você fazer a sua denúncia. Denuncie, entregue essas pessoas destrutivas que acabam com as famílias por causa das drogas e acabam com as famílias diretamente vendendo droga para os jovens e viciando as pessoas e indiretamente quando comete o crime, quando não tem, quando o usuário vai lá tentar roubar, não aceita como artesã, que nós trouxemos hoje aqui no nosso jornal impresso, no Agora Impresso. A artesã morreu porque não tinha celular. E esse cabra que está querendo roubar o celular, ele quer dinheiro fácil para comprar droga. É isso que é. O tráfico de drogas é uma desgraça que desdobra tantos outros crimes que a gente sempre traz para você que está aqui do outro lado. Então denuncie. Não fique calado diante do tráfico de drogas. Não fique calado. Denuncie para o 181. Sua denúncia é anônima. Ninguém vai saber que você está denunciando. Só quem vai saber é a polícia, que é quem tem que fazer o trabalho para prender esse pessoal todo aí. Pronto, para eles acabou. Os 12 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado, vamos trazer informações agora sobre o crime ambiental. Olha só. O batalhão de policiamento ambiental apreendeu durante uma fiscalização realizada na feira do Novo Aleixo. Gente, aproximadamente 40 quilos de pirarucu sem o documento de origem. O dono do pirarucu foi o senhor Juarez Lopes, navegante de 35 anos, tentou fugir, mas foi preso e levado ao 6º Distrito Integrado. Junto com a carga que vai ser doada. Então, crime ambiental também é crime. Né? Quer viver corretamente, honestamente? Um dia as coisas acontecem para você. Desde que você faça escolhas pelo justo, pelo certo. Não fica achando que você é vítima das circunstâncias e vítima do mundo. Ah, eu faço tudo certo e nada de bom me acontece. Primeiro que fazer tudo certo não é mais que é sua obrigação. Segundo, que o mundo vai conspirar a seu favor. Acredite! O mundo vai conspirar a seu favor desde que você continue na retidão, na certeza de condutas boas e de condutas acertadas. Não adianta nada você ter uma profissão e cometer crime ambiental. Aí, meu fã, é para acabar, né? 12 horas e 16. O que é que vem aí, diretor? Fred Rocha, né? Fred Rocha foi hoje. Fred Rocha trabalhou que só. Hoje cedo foi lá na Delegacia Geral e está trazendo informações sobre dois casos para a gente, duas apresentações. Uma, uma situação de um latrocínio, o cara assaltou e matou a vítima e estava sob no indulto de Natal. Ou seja, foi liberado por vassal Natal com a família e já cometeu crime de novo. É para acabar. Coloca o Fred aqui na tela que ele vai trazer as informações para a gente. Olá para você que acompanha o programa agora. A polícia apresentou o pintor Joey Densinere Ribeiro, de 19 anos. Ele é acusado de assassinar o pedreiro José Rodinei Gonçalves Regis, de 59 anos, a facadas. O crime foi no dia 19 de novembro no João Paulo II, na Zona Norte, aqui da capital. Segundo a polícia, um adolescente participou do assassinato, mas está foragido. Ainda segundo as investigações, os acusados conheciam a vítima e se utilizaram disso para praticar o crime. A vítima era conhecida mais do menor, cujo apelido é Xande, era mais conhecido do menor. Mas os dois eram muito conhecidos, os dois infratores eram muito conhecidos nas localidades. E a vítima sim, porque prestavam serviço de pedreiro e outros pequenos serviços, inclusive ajudava com pequenos transportes e tal. Então, todos eles eram conhecidos na localidade sim, tanto a vítima quanto os autores do faca. Foi um crime premeditado, doutor? Absolutamente premeditado. Eles ainda tiveram o trabalho de pedir para a vítima que levasse eles até um lanche, tá certo? Durante o trajeto, o menor simulou que estava apertado e precisava urinar. O veículo então parou e quando o veículo parou, ele foi atacado com diversos golpes de faca, enquanto o dancer que foi apresentado hoje segurava. Com base nisso, então, eles passaram o corpo da vítima para o banco de trás e durante o trajeto onde iria abandonar o corpo numa mata, se depararam com uma viatura da polícia militar, se assustaram, bateram o veículo e conseguiram evadir, mas os policiais militares localizaram então o veículo com o corpo dentro. O acusado vai responder por homicídio qualificado e daqui a pouco será levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia apresentou também Adriano Rodrigues Brito, de 29 anos. Ele é acusado de assaltar um posto de combustíveis na Cidade Nova. A polícia chegou até ele depois de reconhecê-lo por meio de imagens de câmera de segurança. Eficazmente conseguimos, em razão do histórico de criminalidades do Nacional e em razão daquelas imagens que foram divulgadas terem causado uma repercussão negativa com relação à população que já se sente insegura. que o Nacional de fato portava arma de fogo e nas imagens era bastante agressivo com as vítimas. Existem outros envolvidos? Existem. As investigações sobre o caso continuam pelo sexto DIP. Pois é, o detalhe é que o Adriano é do regime semiaberto porque cumpre pena por assalto. Inclusive, ele até já assaltou carro-fortes e também cometia assaltos em supermercados aqui na capital. mas daqui a pouco ele será levado mais uma vez para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o agora. O Adriano estava no regime semiaberto, já tinha conseguido aí a progressão do regime, cumpria o seu regime, já tem uma sentença aí, deve estar em recurso, deve estar em grau de recurso. Estava cumprindo a sua pena e resolveu incidir novamente na criminalidade. profissional já da bandidagem, infelizmente o Adriano já é profissional, profissional na arte de roubar, que já roubou até carro-forte, como diz o Fred Rocha aqui na matéria dele. A gente tem imagens aí do assalto que ele cometeu no posto de gasolina? Coloca aí, diretor. Imagens de dois. A gente tem as imagens? Se a gente tiver, tenta resgatar aí porque o que a gente vê aí, olha aí o Adriano aí. Olha só que situação, né? O cara preso, conseguiu a progressão do regime. Aí se a gente perguntar por que você está na criminalidade? Ah, porque eu não consigo mais emprego porque eu já tenho ficha suja. Para que foi fazer crime? Para que foi cometer crime? Para ficar com a ficha suja? Né? E aí agora está assim, mas ainda tem chance. Tem chance. Eu sempre acredito no ser humano. Acredito que o ser humano tem recuperação. É só querer. É só querer. Agora quando não quer vai ficar assim, olha. Sendo preso, aí solta, é preso de novo, solta, é preso. E gente, aí você diz aí, ah, mas a polícia vai lá, prende, prende, realmente o Poder Judiciário solta. O Poder Judiciário cumpre o que a lei determina. Não existe pena de prisão perpétua no Brasil. Não existe. E eu favorável aos recursos humanos acho que deveria existir. Eu acho que tem gente que infelizmente, aí devido a problemas psicológicos, distúrbios até psiquiátricos, não tem condição nenhuma de ficar solto. Apesar de sempre dizer que eu acredito na recuperação, acredito, mas tem gente que não quer se recuperar. Eu acredito naquela que queira, naquela pessoa que queira se recuperar. Tem gente que não quer. Tem gente que quer ficar na criminalidade. E infelizmente a polícia vai prender e o Poder Judiciário dentro do que a lei determina, né? E a partir dos defensores vai soltar. Porque a lei é assim. Querem mudar a lei? Quer mudar a lei? Muda os representantes no Poder Legislativo. Aí a gente muda a lei. Tá aqui, ó. Tava no regime semiaberto, já tinha sido condenado por latrocínio, roubo seguido de morte. E aí agora foi liberado o regime semiaberto, que é aquele regime que você passa o dia todo trabalhando, tem que estar trabalhando, trabalhando um trabalho honesto. não é esse trabalho que ele tá aqui executando não, viu minha gente? E dorme na cadeia. Ele saiu e foi cometer crime. Aí é pra acabar. Vai ser preso de novo. Infelizmente, daí já foi preso, né? Tá sendo preso de novo. Agora o outro, põe o outro aqui pra mim. O primeiro que o Fred Rocha trouxe, olha aí. 19 anos. 19 anos. Minha gente. Ele era menor há dois anos. O dia tá estudando, tinha que estar estudando, tinha que estar fazendo alguma coisa da vida. Tá aí respondendo o crime de latrocínio. Segurou. Segurou o pedreiro pra poder o outro menor que tá foragido matar o pedreiro. Minha gente, o que que é isso? Botou o cara no banco de trás do carro e saiu com o carro por aí pra desovar o corpo do outro. Olha só que barbaridade, que atrocidade. Esse é o caso que a gente traz aqui, que foi o primeiro caso que o Fred Rocha trouxe pra gente. Agora eu quero aplauso pra delegacia de homicídios e sequestros. Porque quando a gente acha que a delegacia de homicídios e sequestros vai entrar em recesso, aí é que ela aprende mesmo. Aí é que ela desvenda mesmo os casos. Doutor Ivo Martins, mais uma vez, de parabéns. Sou fã de carteirinha, tá? Sou fã de carteirinha do doutor Ivo Martins. Isso aí eu sempre disse. Fiz até selfie com ele, né? Porque eu sou fã mesmo. E ele tá aí, mostrando mais. Ele e a equipe toda, é bom que se diga, né? Ele fez questão de deixar aqui ressalvado, que é ele e a equipe toda trabalhando incessantemente pra desvendar aí esses crimes de homicídios. Olha aqui, o diretor tá me dizendo agora que já já vai ser apresentado mais um outro caso desvendado de homicídio, suspeito de um cara que matou mãe e filho na compensa. Olha aqui, ó. A gente tá trazendo pra você aí que o deficiente físico foi morto aí com 50 facadas, um caso aqui que chocou, chocou a compensa. Todo mundo desesperado, os familiares chorando, familiares chorando. e daqui a pouquinho será apresentado mais aí um caso desvendado pela delegacia de homicídios e sequestros. Com essas imagens, a gente vai pro rápido intervalo. Já já a gente tá de volta.